No programa Encontro Marcado, a série Eu na Pandemia. O dia a dia de pessoas durante a pandemia do coronavírus. Hoje, educadores físicos e professores de dança. Vamos conversar com a Cissa Rafael, com a Ariane Borgato, com o professor James Williams e também com a Clarita Balestrin. Vamos saber do dia a dia deles durante a pandemia. Oi, Márcio. Legal a gente ir aqui de novo no Encontro Marcado e falando um pouquinho do Eu na Pandemia. O meu enfrentamento para esse momento, ele teve algumas divisões. Primeiro, o profissional. Eu participei de diversas reuniões na prefeitura. Foi até um momento bem bacana que eu convivi com outros profissionais da área da educação física, outros dos proprietários de academia. A gente acaba, no dia a dia, não tendo tanto convívio. Elaboramos um plano de retomada das academias, o qual vem sendo aplicado e está dando muito certo. Outros fatores são os familiares, os amigos. Acho que eu estou levando de uma boa forma. Meus pais são idosos, então a gente tem tomado todo o cuidado com eles. Tenho levado, de vez em quando, dar um passeio de carro. E tentar manter esse aspecto positivo do viver e viver bem entre os familiares e amigos. E os amigos, aquela solução da tecnologia, né? O WhatsApp tem mantido bastante a nossa interação e aguardando a retomada aí das possibilidades dos contatos mais próximos, né? Olá, Márcio. Tudo bem? Então, de começo, a pandemia afetou bastante nós autônomos, né? Eu, como professor de dança, era meu trabalho integral, né? Somente trabalhar dando aulas de dança. Então, me afetou bastante de primeiro momento, né? Agora, estamos voltando devagar, com turmas reduzidas. Aos poucos, as coisas estão normalizando, digamos assim, né? Oi, Márcio. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de participar do programa Encontro Marcado com você. Então, Márcio, eu devo admitir que a situação foi um pouquinho delicada, né? Principalmente lá no começo, onde todos os espaços, todas as academias tiveram que se manter fechadas. Foi um momento em que nós tivemos que nos adaptar, né? Nos adequar ao novo normal, suspender todas as aulas presenciais. E, dessa forma, eu fiz com que as minhas aulas fossem online, né? Trabalhei mais com as consultorias online e os treinos em formas de vídeo. Olá, Márcio. Sempre um prazer estar com vocês. A pandemia teve um lado positivo na minha vida. Ela me fez refletir, peneirar coisas que não me servem mais. Deixou minha vida, de certa forma, mais leve. Deu desespero em algum momento pra vocês? Como é que foi interagir com os alunos? A aula remota? Como é que funcionou tudo isso? Daqui pra frente, eu acho que nós já fomos muito afetados, né? Mudança de comportamento, de respeito de várias regras. E, principalmente, relacionado às sanitárias, né? À higiene como um todo. Gosto muito de fazer um paralelo com essa situação do Covid aí. Buscando um pouquinho da dengue, né? Já estava ao nosso lado, que é pura falta de atenção das pessoas com o lixo. Então, a gente tem essas adaptações a fazer no dia a dia. No trabalho, a gente já mudou bastante também. No meu caso, a atividade física tem muito relação com a qualidade de vida, com a saúde como um todo, com o aspecto emocional. Então, a gente só vai reafirmar o propósito que a gente tem profissional e tocar a vida e tem muita coisa boa por vir aí. Mas, 2021, estarei de volta com tudo aí, né? A gente procura também manter a motivação dos alunos por não ter provas para participar. Mas todo mundo está se dedicando, fazendo seus treinos, esperançosos com 2021. E eu me incluo nisso. A grande lição que fica de tudo isso, pra mim, três aspectos muito importantes. A ciência, a importância da ciência e o tempo que ela tem para descobrir as respostas. E a gente tem que ter respeito a esse tempo, daí a quarentena. A tecnologia colaborou muito com a informação, a aproximação das pessoas e a importância do ser humano, né? Quanto mais um cuidar do próximo, mais a gente vai preservar o que a gente já conquistou de bom aí pra vida, né? Então, teve sim um momento de desespero. Acho que foi no segundo mês da pandemia, eu fiquei um pouco depressivo, porque eu tinha uma rotina de mais ou menos 20, 20 e poucas aulas por semana. E, de repente, eu não tinha nenhuma. Nem tanto pelo financeiro, mas pelo psicológico, né? Abalou bastante, né? Eu fiquei sem chão, praticamente. Mas, aos poucos, eu fui me reinventando, fui superando, né? Os meus alunos reagiram de forma positiva, graças a Deus, né? Cerca de 80% se mantiveram ativos, realizando os treinos de forma online, com o novo método de treinamento que foi adequado pra esse momento que nós estamos enfrentando. O restante que, infelizmente, deu um tempo, que pararam, foram porque não se adequaram aos novos métodos de treinamento, ou até mesmo porque eram da área da saúde e tiveram que se manter mais focados, né? Mais disponíveis ao trabalho. Então, dessa forma, eles preferiram interromper naquele momento, mas agora que as academias retomaram as atividades, eles também estão voltando a treinar na academia, nos espaços e até mesmo nas residências, né? Então, eu já tô conseguindo acompanhá-los novamente. Eu acredito que a arte, seja ela qual for, é dança, cinema, literatura, ela nos torna mais sensíveis. E nesses momentos difíceis que vivemos, ela é muito importante porque também nos torna mais humanos. E o que a gente pode levar de tudo isso que a gente tá vivendo? A gente mora, eu brinco, que a gente mora no paraíso. A gente tem aqui em Botucatu uma natureza, uma cuesta esplendorosa. Então, pra esse período, daqui pra frente, a gente curtir cada vez mais esta cuesta, chamar mesmo os amigos, estar junto. E nesse período até tudo se estabilizar pra essa nova realidade que a gente tem. A gente usufruir daquilo que a gente tem pra nos equilibrar emocionalmente e fisicamente. Bom, daqui pra frente, com certeza, precisamos mudar. A gente é forte sozinho, mas muito mais forte com os amigos, com a família. Então, a gente tem que preservar as pessoas que lutam pela gente hoje, que amanhã a gente vai precisar delas, vão precisar da gente. E no trabalho, a gente tem que ter uma segunda opção. A gente tem que se reinventar, sempre tem que ter o plano B pra quando acontecer algo parecido, como que tá acontecendo agora, a gente já está preparado, né? Eu acredito que logo, logo, tudo isso passará. Mas independente de quanto tempo demore pra passar de verdade, eu penso que nós devemos ter a consciência que o vírus ainda está circulando, né? Então, nós ainda temos que nos cuidar, temos que tomar as medidas de distanciamento. Mas independente do vírus, independente dessa pandemia que nós estamos enfrentando, eu penso que nós temos que dar mais valor pra nossa saúde, cuidar mais da nossa saúde, praticar atividades físicas, começar a ter uma alimentação mais saudável, dar valor pros nossos momentos, dar valor pra nossa vida de uma forma geral. Porque essa pandemia conseguiu nos mostrar o quanto a vida é breve, que de uma hora pra outra, tudo pode mudar. As coisas podem se encerrar. Então, eu acredito que sempre nós temos que pensar no nosso bem-estar e também pensar no bem-estar do próximo. Porque quando a gente faz o bem pro próximo, consequentemente, esse bem também é feito pra nós, né? Ele volta pra nós. E eu acredito muito que, logo, logo, essas máscaras serão apenas uma lembrança de um tempo difícil que nós passamos e vamos conseguir superar. Eu acho que a gente tem que mudar, aprender a olhar o outro, a cuidar do outro, como a gente cuida da gente mesmo. Cuidar do planeta, essa é a nossa missão daqui pra frente. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e a semana que vem nós estaremos de volta com Eu na Pandemia.